Oi pessoal, a gente está aqui, percorremos uma distância enorme, 180 quilômetros, para ver o PPA. Somos fãs, adoramos ele, trouxe uma lembrancinha para ele, a gente está muito animada. Fazemos parte do Fã Clube Itá-Quitá e por esse amor tão forte a gente faz qualquer loucura. Qualquer loucura mesmo, inclusive me perder no caminho, mas estamos aqui.